Música O povo lá da Paraíba Ainda comendo dormindo numa boca só A casa da filha da chiquinha É o meu passanhado pra dançar o corró Não pode ver o sampaneiro Que fique girinho Que fica chamar a atenção Ainda que eu chinguei não sabe de nada Que a filha fala de toda a região Não pode ver o sampaneiro Que a filha fala de toda a região O povo lá da Paraíba O povo lá da Paraíba Como o povo lá da Paraíba Ainda comendo dormindo numa boca só A brilhante é a moça bonita, bem afetido, ósminha de casinha Os outros na calça bem juntos, e por a verdade, sabe que não vou sentir Os homens ficam quase dois, os queiram, já socam a garganta E a moça de barra, o cantante para a noite inteirinha E a moça de barra, o cantante para a noite inteirinha O povo, o ventre, a barra do amor, só que eu sei o que é O povo, o ventre, a barra do amor, só que eu sei o que é O povo, o ventre, a barra do amor, só que eu sei o que é A brilhante é a moça de barra, o cantante para a noite inteirinha Ovo lá da paraíba, o meu Deus é sol Filha da chiquinha, tudo tá sonhada, tudo tá com amor Pode ver o seu planeiro que fica em xerife, que chama a tensão Mas Chico não sabe de nada, que a filha fala de Deus é fechado Mas Chico não sabe de nada, que a filha fala de Deus é fechado Ovo lá da paraíba, o seu synchro, só teAbria um fórum Até que a filha fala de Deus é fechado Pode ver o seu planeiro que fica em xerife, que chama a tensão Até que a filha fala de Deus é fechado Ovo lá da paraíba, o meu Deus é fechado E a folha de batilha O sangue da nossa injusta Segura a verdade Fica bonitinha Os homens se comparte Doidos querendo dançar Só com uma garminha E ela se nota conta Que tudo te mata Que te veria E ela continua com a ronda Troca de barra Que te venha O mundo E as águas Com o nosso Apenas em chão As queixas E brinquedos E a flora As queixas Música Música Obrigado.